Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é mear, hoje a gente larga Quem que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração Ó, ó, a minha porta Ah, ó, ömecitas, né É um momento É roagem a suứngitzo Capullo, no Galá É o Paulo Pinto Eu não vou entende Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, você não manda Não é a meia, hoje a gente larga Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Bah! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Bah! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Bah! Ah! Ah!